Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui é um vídeo meio curiosidade e também pra trazer os novos heróis que estão lançando lá fora ou que vão lançar lá fora. E eu tô fazendo esse vídeo exclusivo por causa dessa nova personagem aqui que é a Gaia. Ela vai entrar como uma herói aí, SR-se, ou seja, aqui pra gente português, SR. Cara, isso aí é fantástico porque a COG, né? A empresa por trás do Grand Chaser aí, tá realmente aí trazendo cada vez mais personagem pro jogo. Isso aí é muito interessante porque a gente vai todo mês aí, acredito eu, ficar um ano ainda recebendo novos personagens. Isso aí tá muito bacana e por isso que esse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês. Espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês gostem. Tá todo em japonês aí, coreano, na verdade. Eu vou traduzir algumas partes que eu encontrei no Discord deles aqui, vou estar falando sobre os heróis. Desde já, eu gostaria de pedir a vocês o apoio pra você deixar aquele like, ele é de graça, não custa nada. Se não é inscrito no canal, clica no botãozinho embaixo e se inscreve em fazer parte da Família Severance Brasil, beleza? Antes da gente ir aqui pra Gaia, a gente tem aqui o nosso querido aqui, Jin. O Azin, desculpa, Jin não. Jin vai sair agora dia 1º e o Azin, né? Vai sair também dia 1º, só que lá fora, no Cacão, lá na Coreia, no Coreano. Esse carinha aqui, ele vai estar saindo lá fora, algumas pessoas já sabem, outras pessoas não sabem. E ele vai estar saindo lá fora. Algumas pessoas falam que ele é muito bom, ele é muito forte, né? Eu vou estar lendo aqui as habilidades dele daqui a pouco. Depois temos aqui, esse cara aqui que é bonito pra caralho, que é chamado aí de King Azards, né? Acho que o nome dele se pronuncia dessa maneira. Eu gostei muito dele, ele parece que tem um olho, rapaz, um negócio saindo ali do meio dos peitos dele. Eu realmente não conheço, se você conhece ele, conhece a biografia desse herói, deixem nos comentários. Fala um pouquinho sobre dele pra mim, fala um pouquinho sobre ele pros inscritos, vai ser muito bacana. Eu gostei dele, eu também vou falar sobre as habilidades dele e tudo que ele vai fazer. Vale lembrar que tanto ele, quanto aqui a nossa querida Gaia, não tem previsão ainda de lançar, beleza? O nosso querido aqui, o mão da porra aqui, ele tem previsão pra lançar o Azin, que vai ser agora dia 1º. Não pra gente, né? E sim lá pra fora. Pra gente vai estar saindo um Jim, né? E pra lá pra fora vai estar saindo ele. Então fica a dica aí pra vocês aí manterem informados. Se a gente for entrar aqui agora no Discord deles, né? A gente vai ter aqui a Gaia. E a partir daqui, a gente tem todas as informações necessárias. Primeira informação aqui é sobre a passiva dela. Como eu vou estar traduzindo pra vocês aqui em tempo real, eu vou estar lendo aqui, ó. Toda vez que a Gaia causar dano a um inimigo, ele recebe o toque da corrupção. Unidade com esse debuff receberão 1% a mais de dano. Máximo de 20%. Então, cara, isso aqui é muito dano, né? Isso aqui é muita coisa, né? Fala que é 1% mais de dano da própria Gaia. Desculpa, eu falei 1% de dano, mas é 1% de dano da Gaia. Então, toda vez que ela causar esse efeito do toque da corrupção, o inimigo vai estar recebendo 20% a mais de dano dela. É bem bacana, é uma passiva dela. Depois temos aqui o especial dela. Vamos ver aqui o que o especial dela aqui faz. Vamos lá, ó. O especial dela faz o seguinte. Passiva especial, Ditador da Escuridão. No Dual Ride, Freedom, East e New World, os membros do grupo receberão um aumento de 20% ao dano causado quanto a corrupção Gaia estiver na parte. Então, quanto o inimigo estiver sobre a corrupção na parte, um negócio desse, o aumento do dano será aumentado em 20%. Eu não consigo traduzir de forma correta, porque eu estou utilizando o Google Tradutor. Mas está lá no Discord, você pode entrar através do Discord para você saber um pouco melhor. Valeu, gente? Depois temos aqui a primeira habilidade dela, a primeira skill dela. Vamos ver o que a primeira skill dela aqui vai fazer. Habilidade 1. Inferno de Areia Corumpida. Puxa as unidades para o local alvo, causando 138% de dano mágico e retringindo seu movimento por 3 segundos. Caralho, você vai travar o inimigo. Isso é muito bom. As unidades atingidas também receberão 5 stats da corrupção. Olha, então a habilidade vai receber 5 stats da corrupção, onde vai receber 5% a mais de dano dela, né? E o bacana desse aqui é ela prender o inimigo em movimento por 3 segundos, cara. Isso aqui é muito bom. No PVP pode fazer um estrago gigante. Depois temos aqui a segunda skill. Eu não entendi aquela skill passiva ali, né? Porque aqui tem a ultimate skill. Mas vamos lá. Aqui tem a segunda skill. A segunda skill faz o seguinte. Habilidade 2. Mão Corrumpida de Anubis. Mã de Garra da Escuridão em 6 direções, com cada garra causando 152 de dano mágico e dano 2 de toque da corrupção àqueles atingidos. É aquilo que ela faz na hora que a gente tá lá na rádio contra ela, né? Só tá naquelas mãos. Então você vai usar isso na segunda skill. Também muito bacana. E aqui o ultimate. Ultimate skill. Vamos ler aqui e ver o que o ultimate aqui tá fazendo por ela. Vamos lá. Na direção data, o nome do ultimate é Berserk. Anubis Berserk. Na direção dada, envia uma linha de garras escura para empurrar os inimigos pra trás, causando 560% de dano mágico aos inimigos atingidos. Terão sua velocidade de movimento reduzida em 80% por 2 segundos e receberão 3 pilhas do toque da corrupção. É muito dano, 560%. Eu não sei o valor gasto que a gente vai gastar, se vai ser 20 ou 40, né? Então bem bacana ela. Eu acho que ela vai ser bem OP. Eu acho que ela vai fazer um diferente aí, uma diferencial talvez no PVP. Não sei a opinião de vocês sobre isso. E agora temos aqui o Azin. O Azin temos aqui a passiva dele. Vale lembrar que o Azin tá chegando lá fora agora. E qual a passiva dele? É Aura de Blue Fox. Cada 4 habilidades que ela sim usar, seus membros do grupo ganharão o Blue Fox. Aura por 10 segundos. A Aura envia um Blue Orb a cada 2 segundos, causando 120% de dano físico. Caralho! Muito bom ele, viu? A primeira skill dele. Nossa! Muito, muito bacana ele. Muito bom ele. Ele lembra até um pouquinho o Jim, né? Vamos lá. Habilidade 1. Palma Kivaring. Forneça ao membro do grupo um escudo que consiste em dar 20% de HP máximo por 7 segundos. Então, cause 120% de dano físico e deixe o Demo Scar unidade com a cicatriz de demônio. Receberão 10% a mais de dano físico. Pode ser empilhado até 3 vezes. A habilidade pode ser usada mais 2 vezes em 7 segundos. Caramba! Rapaz, esse cara pode ser OP pra dano físico. Pra time de dano físico. Pode acabar sendo muito bom. Bom, vamos ver aqui a segunda skill dele. Olha, ele parece que vai ser muito forte, cara. Ele parece que vai ser muito forte. Habilidade 2. Demolição. Corra até o inimigo causando 300% de dano físico e reduzindo em 10% o dano total causado por inimigo. Demostar contínuo vezes 10. Eu não entendi muito bem aqui, mas ele causa o Demostar vezes 10%. E aqui temos o Ultimate dele. E realmente eu não sou muito bom em inglês, gente. Desculpa se eu traduzi de alguma maneira errado. Realmente eu estou trazendo esse vídeo mais por curiosidade. E o fato está mostrando a vocês aí os novos heróis que estão chegando lá fora. Beleza? Ultimate, Turbulência. Forneçam ao membro do grupo um escudo que consiste em 40% do HP máximo de assim por 10 segundos. E gere um pilar de água no local alvo, causando 476% de dano físico. Inimigo atingido receberão 3 cicatrizes demoníacas. E receberão 30% mais dano físico, enquanto causam 40% menos de dano por 10 segundos. Caraca, a habilidade dele realmente é um horror. É um estrondo porque ela vai causar... Ela vai dar aí uma armadura por 10 segundos. Vai causar um dano. Ainda vai afetar o inimigo. Para o inimigo receber mais 30% de dano físico. E ainda para o inimigo dar 40% de dano a menos por 10 segundos. Realmente a Ultimate dele deve custar uns 40%. Porque ela é realmente muito bruta, cara. Essa Ultimate dele vem para arrasar corações. Realmente muito bruta. Depois temos aqui o King Azard. Deixa eu ver aqui a passiva dele. Rapaz, vendo isso aí tudo, velho. Os heróis que estão para chegar aí realmente vai ser bem apelão. Eu acredito que esses heróis vão chegar para a gente lá para uns 4, 5, 6 meses depois. Viu, gente? Vamos lá. O King Azard. Passiva. Liberação demoníaca. Sempre que Azard usar uma habilidade, ele concede ao membro do grupo 20% de dano por 10 segundos. Caralho. 25% de dano por 10 segundos. Toda vez que ele utilizar uma habilidade, o membro do grupo vai ter 20% a mais de dano por 10 segundos. Nossa. 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 Virgem Maria. Especial passiva. Ush. É passiva especial Corrida do Ouro. Se o Rei Azard estiver na festa durante uma tentativa de chefe dimensional, o ouro ganha, aumenta em 20%. Ah, ele é feito para chefe dimensional igual o outro lá, rapaz. Entendi agora. Se você colocar ele contra um chefe dimensional, a gente vai ganhar 20% a mais de dano, de ouro. E o outro lá, seria lá na fenda, né? Negócio desse lá. Deixa eu ver lá. Ela. Ela seria basicamente em quê? Agora que eu vim entender, rapaz. Ela seria, ó. Hum, entendi. Passiva especial Ditador escudo era no Duel Ride. Se você utilizar ela no Duel Ride, os membros do grupo receberão um aumento de 20% do dano causado com a corrupção Gaia. Beleza. Então, cada um é específico para algo. Bacana. Bacana. Muito bacana. Interessante. Depois, vamos aqui, ó. Especial 1. Né? Habilidade 1. Vamos ver o que é que a habilidade 1 faz. Habilidade 1. Corrida da Espada Rolante. Consenta ao grupo um escudo que consiste em 20% do HP máximo do Azard, que é dele, por 8 segundos. Azard gira em direção ao local, vejando disparar sua espada e causando 120% de dano físico. Aqueles atingidos, após o Jidro, ele chicotará a lâmina causando 120% de dano ao puxar e enraizar o inimigo por 3 segundos. O inimigo vai ficar enraizado, o inimigo vai ficar preso, paralisado por 3 segundos. Na verdade, o inimigo vai ficar enraizado, ele não vai poder sair do lugar, paralisado não, ele só vai ficar enraizado mesmo sem sair do lugar por 3 segundos. Depois temos aqui a segunda skill dele. Vamos ver a segunda skill dele. Segunda skill dele, habilidade 2. Escudo Sagrado. Conceda ao grupo um escudo que consiste em 20% do HP máximo do Azard, por 8 segundos. Azard cria um escudo sagrado que empurra o inimigo do pacote ao causar 120% de dano físico. O escudo gerado continua a empurrar para frente, causando 120% de dano ao ser atingido por 5 segundos antes de ser removido. Beleza. E aqui tem o especial dele, o ultimate dele. Vamos ver aqui o especial dele, o que é que faz. Ultimate, posição de tiro. Conceda ao grupo um escudo que consiste em 30% do HP do Azard por 10 segundos. Azard tira uma enorme carga de balística de fogo e gelo, causando 280% de dano físico e então dispara um circo perfurante que causa 280% de dano físico, empurrando os inimigos para trás e reduzindo a velocidade de movimento dele por 70 segundos, por 3 segundos. Então, o que me diz é que esse aqui vai ser um tanque, né? Esse aqui deve ser um guerreiro e esse aqui eu acredito que ela deve ser lá, com certeza, uma maga. Eu acho que ela deve ser uma maga. Então, basicamente é isso. São esses 3 heróis aí que a COG está trazendo pra gente, né? Um vai estar sendo agora no dia 1º, né? E o outro, né? Esse aqui vai estar sendo no dia 1º e os outros dois, infelizmente, ainda não temos prazo. E eu só trouxe esse vídeo exclusivo por causa dela aí, porque eu sou muito fã dela, eu gostei muito da raid com ela. Eu achei que foi realmente um desafio, foi muito empolgante e por isso que eu estou trazendo esse vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Se gostou mais uma vez, eu convido a vocês a deixar o like, a se inscrever no canal e participar do nosso próximo vídeo. Tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!